Eleições 2012. O Bahia Meio Dia nesta semana apresenta a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salvador. Por ordem de sorteio, o nosso segundo entrevistado é a Semineto do DEM. O tempo da entrevista será de 8 minutos. Boa tarde, candidato. Obrigado pela sua presença. O senhor chegou a 40% das intenções de voto logo na primeira pesquisa de Ibope em agosto. Depois, manteve 40% e agora queda de 1 ponto. 39%. Como o senhor avalia esse fato de não ter crescido mais? Olha, Sodaque, boa tarde. Boa tarde, Camila. Eu acho que, desde o começo, nós adotamos a estratégia de não comentar as pesquisas políticas. Nós temos várias pesquisas políticas na cidade. O importante é que, mesmo depois de ter sido muito atacado pelo meu principal adversário, que, infelizmente, dedica a maior parte do seu programa de televisão para manipular as informações, para distorcer os dados e para agredir a minha campanha. Não sei por quê. Era muito melhor que ele estivesse trabalhando por Salvador, falando das suas propostas e não me atacando. Mas, mesmo depois de muitos ataques, nós conseguimos manter esse índice de intenção de votos, que é muito positivo. E a principal pesquisa que eu tenho visto é nas ruas da nossa cidade, nas caminhadas que eu faço diariamente, nos encontros com o povo de Salvador. As pessoas têm se manifestado com palavras de força, de estímulo e de muita confiança na nossa vitória. Se Deus quiser, nós marchamos para construir uma grande vitória em outubro desse ano. Candidato, o senhor tem um dos maiores índices de rejeição. 29% dos eleitores não votariam no senhor de jeito nenhum, segundo a pesquisa Ibope. A maioria desses eleitores é do sexo masculino, 33%. Em relação à escolaridade, o senhor tem o mesmo percentual de rejeição, 28% do ensino fundamental ao ensino médio. E 31% de quem tem ensino superior. A que o senhor atribui a esta situação? Camila, o índice de rejeição de todos os candidatos, ele se equipara. O meu principal adversário tem exatamente o mesmo índice de rejeição que eu tenho. Então, é normal, quem tem maior intenção de votos, tem maior rejeição. Por quê? Porque é mais conhecido. Então, eu não vejo absolutamente nada anormal nesse índice de rejeição. Pelo contrário, o que eu vejo é aceitação. Não apenas desses 40% demonstrados na pesquisa, mas de toda a população de Salvador, com o seu carinho, com as suas manifestações de apoio e com a confiança nas propostas que a gente tem apresentado à nossa cidade. A rejeição é absolutamente normal, é compatível com o que as pesquisas mostram. Todos os candidatos, mais ou menos, têm a mesma rejeição. O que importa é a aprovação e nós temos, graças a Deus, a maior aprovação da cidade de Salvador. O candidato, a imagem do prefeito João Henrique está desgastada. A maioria considera a administração dele como péssima. O senhor tem ligação com a atual administração? Acha que quem estiver ligado a João Henrique pode ser prejudicado? Sodaque, o Democratas, o meu partido, participou da administração do prefeito João Henrique apenas em uma área, que foi na área do turismo. Nós coordenamos o trabalho da Saltur por quatro anos. Inclusive, num dado importante, na primeira gestão de João Henrique, passaram pela área do turismo seis diferentes coordenadores em quatro anos. Quando nós assumimos apenas uma coordenação, que inclusive organizou quatro carnavais bem organizados em Salvador nos quatro anos do segundo mandato de João Henrique. Eu não tenho nenhum problema de comparar o que cada partido fez na gestão do atual prefeito. O PT, por exemplo. O PT teve quatro secretarias, sendo que a Secretaria de Saúde, o que levou, inclusive, Salvador para as páginas policiais. A vice do candidato, Nelson Pilegrino, foi secretária de Educação da gestão de João Henrique. O PMDB, do candidato Mário Kertz, teve cinco secretarias na prefeitura de João Henrique. Portanto, dos principais partidos que concorrem na eleição desse ano, o Democratas foi o que teve a menor participação, limitada apenas na área do turismo. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, a gente responde pelos quatro carnavais que organizamos. Agora, me admira muito ver, nesse momento de eleição, outros candidatos que tiveram tanto espaço na administração municipal querendo dizer que não é com eles, não participaram. Com a gente, não. O que é da gente? A gente assume a responsabilidade e garanto que o Democratas, de todos os partidos, foi o que teve a menor responsabilidade nas coisas que aconteceram na cidade de Salvador nos últimos anos. Candidato, é possível administrar uma cidade sem o apoio dos governos estadual e federal? De onde tirar os recursos e o que fazer para conseguir tocar as obras que Salvador tanto precisa? Olha, Camilo, acho que é importante mostrar primeiro que nem o governador Jacques Wagner, nem a presidente Dilma, que tem naturalmente o seu candidato, do seu partido, é natural que possuam. Mas eles, hora nenhuma, disseram que vão perseguir a cidade de Salvador caso o prefeito escolhido legitimamente pelo povo de Salvador seja, por exemplo, do Democratas. Se eu for eleito prefeito, eu vou procurar o governador, vou procurar presidente, vamos procurar estabelecer uma relação civilizada, de parceria pela cidade, procurando o melhor para Salvador. Agora, o que é que é importante? Salvador pode andar com as próprias pernas. E a tarefa de fazer Salvador andar com as próprias pernas é do prefeito. Não adianta imaginar que o governador vai tapar o buraco, que o governador vai colocar o médico no posto de saúde, que o governador vai fazer a creche funcionar, porque essas são atribuições do prefeito. A presidente, muito menos, que tem o Brasil todo para cuidar. Então, quem é que pode governar bem? É o prefeito. Eu quero ser prefeito para chamar responsabilidade para mim. Eu não vou ficar procurando nem culpados e nem desculpas. Agora, vou montar uma boa equipe, vou fazer bons projetos. E com bons projetos debaixo do braço, nós vamos buscar o apoio necessário do governo do Estado e do governo federal. Recursos a prefeitura tem. Com o que ela já arrecada hoje, ela pode fazer muito mais do que faz. O que é que falta? Gestão de qualidade. E quem resolve esse problema é o prefeito. Não é nem o governador, nem a presidente. Normalmente, quem está à frente das pesquisas acaba sendo alvo de muitas acusações. O senhor teme que isso reflita no seu eleitorado? Olha só, Dac, acusações infundadas, inverídicas, manipulações que são utilizadas no horário de televisão. Eu gosto, por exemplo, de citar uma delas. O candidato do PT foi à televisão dizer que nós éramos contra as cotas raciais. Não é verdade. Nós sempre fomos a favor das cotas raciais. Eu sempre defendi as cotas raciais. A primeira instituição de ensino do país a implantar a política de cotas foi a Uneb, num governo do meu partido, governo de Paulo Souto, aqui na Bahia. Eles aí manipulam a verdade no programa eleitoral, achando que conseguem enganar o eleitor. O que é que está acontecendo? A justiça eleitoral está condenando o candidato do PT. Em todo o Brasil, ele foi o candidato que mais foi condenado a perder tempo de televisão pelos ataques e pelas agressões. Então, a gente quer manter o debate em alto nível, eu quero discutir Salvador, eu quero debater o futuro da nossa cidade. Ainda na questão das cotas, nós assinamos com o PV da professora Célia Sacramento um compromisso de implantar o Estatuto da Igualdade Racial. Essa é a melhor resposta que eu dou às mentiras e aos ataques. É com propostas e com ideias do que nós queremos fazer por Salvador e pelo seu povo. Candidato, como é que o senhor trataria a questão da segurança na cidade? A saída seria aumentar o efetivo e dar mais armamento à Guarda Municipal? Camilo, o problema da segurança é um problema muito sério e a Prefeitura tem um papel importante na segurança. Estou propondo criar a Secretaria de Prevenção à Violência. primeiro para qualificar, treinar e ampliar o efetivo da Guarda Municipal. Nós temos hoje 1.500 servidores na Guarda Municipal. Eu quero, até o quarto ano do mandato, elevar esse número para 3.500 servidores. 30 segundos. Implantar as câmaras de videomonitoramento nas áreas mais violentas de Salvador. e, sobretudo, ter políticas afirmativas da Prefeitura, levando educação, saúde, atividades esportivas, qualificação profissional, iluminação pública, enfim, a presença da Prefeitura nas áreas mais violentas e nas áreas mais carentes, onde há mais pobreza, que é onde a Prefeitura tem que dar atenção prioritária e é por isso que eu quero ser prefeito de Salvador. Obrigado, candidato. Obrigada, candidato. Eu agradeço a vocês.